Amados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Hoje é domingo 4 de abril de 2021. Eu estou aqui mais uma vez para ministrar esta aula da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja sede aqui em Osasco, setor 5 da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E eu quero cumprimentar os nossos pastores, líderes, pastor José Amaro, pastor Joel Moisés, também aos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, pastor Leisson, Jeremias, Mauro, demais companheiros, professores e alunos da Escola Dominical da nossa igreja e a todos os que estão me assistindo. Eu quero lembrá-los que hoje nós iniciamos, estaremos iniciando mais um trimestre de estudo da Escola Bíblica Dominical neste ano de 2021, ainda sem possibilidade de fazermos aula presencial. Vamos seguir aqui com as aulas online. Espero que todos tenham e tirem o melhor proveito das nossas ministrações e tenho certeza que servirá de edificação para todos os nossos irmãos e amigos que tiverem contato com este vídeo. O tema do trimestre é dons espirituais e ministeriais servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da lição desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, que é líder da Assembleia de Deus em Paranamirim, Rio Grande do Norte, é professor universitário e autor de diversas obras publicadas pela CPAD. Hoje nós vamos ministrar a aula magna, que nós chamamos de aula magna, o aula inaugural do trimestre. Estaremos falando aqui sobre a lição de número 1, cujo tema é E Deus, e deu dons aos homens. O textuário está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe está baseada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versos 3 a 8, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 7. Eu vou fazer a leitura, iniciando pela carta aos Romanos, capítulo 12, como de costume, desses dois trechos da Bíblia, e peço que você acompanhe essa leitura. Se você não tiver a lição, acompanhe aí na sua Bíblia, Romanos, capítulo 12, versos 3 a 8, e primeira Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 7. Ele diz assim, De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O objetivo geral da nossa lição de hoje, da nossa aula de hoje, é afirmar a atualidade dos dons na vida da Igreja. Objetivos específicos são três. O primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. O segundo, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. O terceiro, informar que a Igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Assim está a estrutura do nosso estudo de hoje. Primeiro, a introdução. Subtópico de número 1, os dons na Bíblia. Subtópico 1, no Antigo Testamento. Subtópico 2, no Novo Testamento. Subtópico 3, uma dádiva para a Igreja. O tópico de número 2, tem como tema os dons de serviço espirituais e ministeriais. Subtópico 1, dons relacionados ao serviço cristão. Subtópico número 2, conhecendo os dons espirituais. Subtópico número 3, acerca dos dons ministeriais. O tópico de número 3, Corinto, uma Igreja problemática na administração dos dons espirituais. Subtópico número 1, os dons são importantes. Subtópico número 2, diversidade de dons. Subtópico número 3, autossuficiência e humildade. Como introdução, eu quero trazer aqui um pensamento aos nossos queridos irmãos e alunos e dizer o seguinte, que estudar sobre dons é da maior relevância para a Igreja de hoje. Os pentecostais são uma categoria de evangélicos que goza desta dádiva de Deus até hoje porque acredita e tem experimentado esta realidade. Enquanto os evangélicos sensacionistas negam a existência dos dons para os nossos dias, alegando que os dons foram privilégios apenas para os crentes do primeiro século, o Espírito Santo continua a distribuir esses mesmos dons a aqueles que acreditam e os buscam. A Igreja Pentecostal contemporânea tem desfrutado dessa benesse prometida pelo Senhor pela boca do profeta Joel que diz, Uma coisa que precisamos aprender é que aquilo que é promessa de Deus sempre se cumprirá e Deus prometeu dar dons aos homens. No estudo de hoje, o comentarista traz à baila as três categorias de dons disponíveis para a Igreja do Senhor, quais sejam dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Antes de entrarmos no assunto específico desses dons, convém lembrar o que significa dons. Segundo termo utilizado pelo apóstolo Paulo, do grego charisma, dons do Espírito, ou ta charismata, dons da graça. E o que de fato são dons? Em linhas gerais, são ferramentas à disposição da Igreja para que esta exerça sua missão profética de proclamadora do Evangelho de Cristo de forma eficaz. Interessante pensar no recebimento desses dons como presente, visto que são concedidos gratuitamente pelo Espírito Santo de Deus para o que for útil na Igreja. Isso nos leva a buscá-los com humildade, uma vez que não é por mérito nosso que recebemos qualquer dom de Deus. Gostaria de abrir um parêntese aqui para falar um pouco sobre dons naturais. Notem que o texto áureo da lição encontrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, Para mim, esta passagem bíblica leva à conclusão de que os dons aí referidos são todos os tipos de dons que Jesus dá aos homens. Excetuando-se os dons espirituais e ministeriais, os dons naturais são disponíveis a todos, inclusive os crentes, para o exercício das mais diversas atividades. Se olharmos para o termo etimológico da palavra dom, veremos que se refere à qualidade inata, virtude, aptidão, faculdade e talento, o que indica que para todas as realizações humanas, os dons também são indispensáveis. No tocante à atuação dos dons na Bíblia, não são exaustivos ou exclusivos do Novo Testamento, mas são manifestos também no Antigo Testamento, com a diferença de que, no Antigo Testamento, os dons não estavam disponíveis a todos, a todo povo, aquele povo de Israel, povo zeloso, especial e de boas obras, não tinham todos o privilégio de receber os dons. Neste caso, observe que os dons eram dados a pessoas escolhidas por Deus para determinado serviço, tais como os reis, os profetas e os sacerdotes. Também na época dos juízes de Israel, vemos a manifestação de dons específicos através daqueles que eram chamados para livrar Israel. Mas no Novo Testamento, no que diz respeito à Igreja de Cristo, os dons são disponibilizados por Deus a todos e são dados a cada um segundo a medida da fé e para o que for útil ao corpo de Cristo, a Igreja. Para elucidar a questão do nosso estudo, o comentarista toma como base os seguintes textos bíblicos, Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8, 1 Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 11, 1 Coríntios, capítulo 14, versos 1 a 39 e Carta aos Efésios, capítulo 4, versos 7 a 13, onde você pode conferir essas passagens que são importantes para a compreensão a respeito dos dons de serviço, os dons ministeriais e os dons espirituais. Note que em Romanos, Paulo relaciona os dons de serviço, ao passo que em Coríntios, os dons espirituais e em Efésios, os dons ministeriais. Para explicar sobre os dons disponibilizados para a Igreja, Paulo inicia comparando-a a um corpo e sua variedade de membros e com isso surge exatamente a ideia da Igreja como o corpo de Cristo. Isso encontramos em Romanos 12, 4 a 5 e 1 Coríntios 12, 12 a 27. Veja que Paulo dá a ideia de que cada parte desse corpo tem uma função e todos ou todas as partes trabalham juntas para manter o corpo funcionando. Dons de serviço Em Romanos, Paulo relaciona diversos dons distribuídos por Deus aos seus filhos a fim de capacitá-los para a comunidade, a Igreja. É importante ter em mente que essa lista não é exaustiva. Paulo encoraja os irmãos a usar seus dons para a edificação da Igreja. Veja que Paulo relaciona primeiro o dom de profecia, que, embora possa referir ao futuro, a palavra profética geralmente trata do presente na Igreja e pode se referir também a outra pessoa, à Igreja ou até mesmo ao mundo. Às vezes me pego pensando neste dom e vejo que o objetivo dele não é gerar uma fama para o profeta, mas comunicar assuntos que interessam a Deus. Logo, o dom de profecia deve ser empregado com responsabilidade e o irmão que profetiza deve tomar muito cuidado para não falar além da convicção que Deus lhe colocou no coração. Quanto ao segundo dom relacionado em Romanos, o dom de ministério, este é o ministério de suprir as necessidades da comunidade à Igreja. Depois, relaciona o dom de ensinar e exortar, dizendo que aquele que possui se dedique, se esmere no ensino e diz respeito ao dom de comunicar a verdade do Evangelho. Já o dom de exortar é aquele que é relacionado à atividade de encorajar irmãos que sofrem ou aquele que não vive de acordo com a Palavra de Deus. Ainda fala do dom de contribuir, sobre o fato daquele que o faz para prestar ajuda a membros necessitados dentro ou fora da comunidade da Igreja. Diz que quem possui esse dom deve exercê-lo com generosidade, mas sem atrair atenção para os seus atos. Por isso, fala de liberalidade. Fala ainda do dom de liderança. Aquele que preside e diz que quem o exerce deve fazê-lo com diligência. À época, esse dom geralmente era exercido pelos presbíteros da Igreja, conforme registrado na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12, e na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 17. Por fim, Paulo menciona o dom de misericórdia, exercido por aquele que é sensível às necessidades dos outros membros da Igreja, especialmente aqueles que sofrem por algum motivo. Dons espirituais. Em Coríntios, Paulo, ao exortar sobre os dons espirituais, note que ele fala para aquela Igreja, não quero que sejais ignorantes, capítulo 12, verso 1. O objetivo de Paulo, ao falar dos dons espirituais, era fazer os coríntios entenderem a importância da ordem no culto no que diz respeito ao uso desses dons. Ali, ele traça os limites da liberdade cristã no culto. Primeiro, fala que os dons são diversos e há diversidades nos serviços, enfatizando a unidade e função entre as diferentes pessoas da Santíssima Trindade. Em 12, verso 4 a 6, Paulo liga os dons ao Espírito, os tipos de serviço ao Senhor e as várias realizações a Deus. Diz que há vários tipos de manifestações do Espírito e que os dons são proveitosos para a comunidade e que não são concedidos para benefício de quem recebe, mas para o bem comum. Neste capítulo, Paulo relaciona como dons espirituais a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, dons de curar, operações de milagres ou maravilhas, profecia, discernimento dos Espíritos e por variedade de línguas e, por fim, interpretação das línguas. Paulo enfatiza que todos esses dons têm origem divina. O Espírito os concede como lhe apraz. O que encontramos no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios é uma verdadeira aula de como se comportar no culto, no uso e manifestação dos dons espirituais. E neste capítulo, Paulo dá muita ênfase ao dom de profecia e aos de variedade de línguas. Paulo fala que alguém que fala em línguas está utilizando uma linguagem que ninguém entende e profere mistérios que se dirigem especificamente a Deus e, portanto, devem falar apenas se eles mesmos puderem interpretar ou se houver outro que o interprete. Assim, ele exorta a que as palavras usadas no culto sejam palavras inteligíveis. Paulo diz que as línguas edificam apenas aquele que a usa, por isso, não deveriam ser utilizadas em cultos públicos. Diferentemente da profecia que, além de inteligível, oferece edificação, encorajamento e consolo aos demais. Neste particular, no versículo 6, Paulo fala aos Coríntios o que eles aproveitariam, por exemplo, se Paulo se dirigisse a eles falando em outras línguas. Dons ministeriais Em Efésios, Paulo relaciona dons concedidos para a liderança da igreja, apóstolos e profetas, aqueles que lançaram o alicerce da igreja de Deus na terra, evangelistas, aqueles que foram chamados e capacitados a pregar a mensagem do Evangelho de Cristo, principalmente a lugares ainda não alcançados, pastores e mestres, os que trabalham em igrejas locais. Às vezes, uma só pessoa exerce essas duas funções. Esse grupo de dons pode ser chamado de ministério quíntoplo da igreja e constitui a base para a implantação e crescimento das congregações. A ideia é que todos os outros dons apoiem e auxiliem esses cinco relacionados na Carta aos Efésios. Esses dons são concedidos aos líderes da igreja com a finalidade específica de equipar outros cristãos para os trabalhos que edificarão a igreja até que ela esteja madura e completa em Cristo. Portanto, não são concedidos para favorecer os líderes, mas para ajudar a igreja a crescer fisicamente e espiritualmente até atingir a sua maturidade. O objetivo principal dos líderes deve ser o de manter os cristãos unidos na fé, alimentar e proteger a igreja e ensinar a sã doutrina. Como objetivo final, devem promover aos membros da igreja uma unidade completa em Cristo Jesus. Por fim, Paulo em Efésios diz que, como cabeça da igreja, Cristo liga todas as partes uma às outras, ajuda o corpo a crescer e se edificar em amor e permite que cada parte faça o seu trabalho. É ele que incapacita a igreja a crescer em maturidade, unidade e serviço. Concluímos, portanto, que os dons não devem ser utilizados para alcançar benefícios pessoais, pois foram concedidos para a edificação da igreja. Ninguém pode possuir todos os dons, pois, se assim ocorresse, a pessoa se tornaria autossuficiente. Os crentes da igreja devem auxiliar-se mutuamente a fim de descobrir e utilizar seus dons. Geralmente, esses dons se referem às coisas que mais gostamos de fazer para o Senhor ou que realizamos bem o suficiente para abençoar os outros. Nossos dons estão mais relacionados com aquilo que nosso coração se sente confortável em fazer do que com sentimento ou desejo de executá-los, através de uma lista onde elas podem ser encontradas. Aquele que nos deu esses dons é o mesmo Criador que nos criou para sermos como somos e providenciou oportunidade para sermos o que somos hoje. Ao mesmo tempo, precisamos perceber que nenhum dom é mais importante que outro. Deus nos criou para nos relacionarmos mutuamente e precisamos um dos outros no corpo de Cristo. A igreja de hoje não pode incorrer no erro da igreja de Corinto, que na recepção dos dons espirituais se comportavam de modo arrogante e autoritário no exercício desses dons. Se recebemos os dons de Deus, devemos usá-los com humildade e temor de Deus, nunca com orgulho, visando a exaltação pessoal. Portanto, como exortação final, no uso dos dons, consideremos o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios que prevaleça em nós a excelência do amor. Amém.